Opa, opa, opa! Posso saber onde é que você tá indo, queridinho? Eu tô indo pra uma festa. E eu posso saber que tipo de festa é essa? Balada, véi! Graças a Deus! Que bonitinho! Porque se fosse seu irmão ali, ó, lá em 2023, tava balançando o guarda-chuva pra cima e pra baixo com as calças no joelho. Tá, mãe, eu tô atrasada. Eu tenho que ir, tá? Tá bom, meu filho. Vai com o dedo. Cês tomei, papai! Pera aí, ó, que eu tô chegando! Gracinha da mamãe! Uh, agora tome! Uh, uh!